Olá amigos, tudo bom com vocês? Olha só, dica muito rápida aqui Eu estou efetuando pintura numa peça Estou na camada de primer Usei um primer branco E aí apareceram alguns pontinhos Que vai ser difícil de ver Até risquei com o lápis Vai ficar mais fácil São marcas de alguns parafusos Que o primer não conseguiu cobrir E agora a ideia É retocar isso aqui Existe uma massa no mercado Chamada massa rápida Só que a massa rápida tem um inconveniente De, se você não usa muito rápido Ela acaba secando na lata E aí o que nós vamos fazer Vamos usar primer Vou usar primer PU Nesse caso é um primer cinza Vou até usar um cinza para poder contrastar Estou aqui com um pouquinho já de primer Catalizado, de acordo com a catálise do fabricante Certo? E aí só que ele é ralo Então o que nós vamos fazer? A gente acrescenta um pouquinho De talco É talco industrial Ó Tá vendo? Esse é talco industrial Isso custa baratinho Isso custa aí por volta de 4, 5 reais o quilo E rende muito Isso compra-se em Geralmente em lojas de material de pintura Ou de fibra de vidro E aí com isso a gente faz o que? Faz com que o primer fique uma massa Mais espessa Uma massa PU Mais espessa E que nos permite Retocar os pontos Homogeniza bem O ideal é que Já esteja catalisado O primer Porque fica mais fácil Aí você vê aqui ó Minha espátula não tá ruim Tá muito ruim Mas Mas tá bom Vai dar pra Depois isso lixa fácil Como se fosse um 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 primer mesmo Bom pessoal Em menos de 10 minutos Já dá pra lixar O ideal é passar a massa Melhor do que eu passei Vai facilitar muito Na hora de lixar Mas como vocês podem ver Ó Lixa muito fácil Isso é uma vantagem Se eu retocasse isso Com massa plástica Eu retiraria todo o primer E não tiraria a massa Ó Olha lá Só ficou o pontinho Podia ter passado Muito menos massa Do que eu passei Olha lá Só o pontinho Que precisava Deixa eu tentar Mostrar de perto Aqui ó Somente o pontinho Ficou Tá vendo É isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado E Que ajude vocês Nas pinturas de móveis Ou automotivo Um abraço a todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima